Fala aí pessoal, sejam todos os gatos muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui com vocês meus conteúdos muito top e mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Toilet Simulator, beleza? E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer um super script aqui pra gente, onde a gente tem umas opções muito, muito legais e aqui a gente tem aí Free Game Passes e Auto Collect, beleza? Bom rapaziada, então se você é novo no canal já se inscreve aí, deixa o likezão pra tá ajudando o canal o link do script vai tá aí na descrição, beleza rapaziada? Bom, então vamos lá tá testando esse script, aqui a gente tem Free Game Passed, beleza? Bora só ver aqui quais que são as Game Passes desse jogo Aqui em Shop a gente vem em Passes e aqui como vocês podem ver a gente tem o VIP, Moricons, Mori Gems, Auto Hatch e diversas outras, né? Então a gente vem aqui, Free Game Passed, beleza? Como vocês podem ver aqui já deu aquele upgrade nas opçõezinhas que tem aí na nossa conta, beleza? Vou dar uma olhadinha aqui em Shop e como vocês podem ver, todas estão Onze, beleza? Bora ver aqui rapaziada, o que que a gente vai conseguir de dinheiro aqui agora Aqui diz que a gente tem um Double Coin, né? Então é muito, muito interessante Temos aqui o Auto Gifts, né? Vamos dar uns Clients nesses Gifts aqui, nesses presentinhos Bora ver se a gente consegue comprar algum novo Egg aqui também Tem esse aqui de 150k, 75k, bora ver se a gente achar um barato Achei aqui rapaziada, mais baratinho Vou tá comprando ele aqui, beleza? Não vou ligar o Auto Hatch, rapaziada Também não recomendo que vocês aí liguem, beleza? Porque ele é muito fácil de detectar e a gente pode ser desconectado do jogo, beleza? Então vou comprar de um em um mesmo Eu espero conseguir um patch bom Felizmente meus coins aí acabaram e eu não consegui um patch tão legal igual eu queria E a segunda opção aí do Script é o Auto Collect Muito, muito interessante O Auto Collect aí pra gente auto coletar coins, beleza? Vou tá mostrando aqui pra vocês Que os coins automaticamente vai caindo, beleza? Aqui no nosso personagem Então é muito, muito interessante Não só os coins, mas também as gems, ó Como vocês podem ver As gems já vem caindo aqui, beleza? Muito interessante, você pode ver aí Que vai subindo os nossos coins, né? A gente pode estar em qualquer distância, ó Como vocês podem ver, 68 Vou pedir pra os pets irem lá naquela da frente Pra vocês verem E aí a gente tá com 68 e agora vai pra 84, rapaziada Agora vou tá pegando essa bem maior aqui Pra gente ver o que a gente vai tá conseguindo Melhorou, 115, rapaziada Muito, muito interessante E a gente também tem aí o Double Genos, né? Pra gente poder gastar aqui no jogo Mas enfim, o Script é esse aí Se você gostou, se inscreve aí no canal Deixa o likezão aí pra tá ajudando o canal Não esquece também de deixar aquele comentário bem top Que eu vou tá lendo o comentário aí de todos vocês Dando um coraçãozinho aí pro comentário de vocês, beleza? Mas enfim, rapaziada O Script foi assim então Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou, seus gatos E aí